Música Hoje eu estou aqui no estúdio da Rádio Guatemi, em São Paulo, onde eu trabalho, inclusive, mas eu estou especialmente hoje para visitar uma mica, uma grande mulher. Ela começou no campo, foi uma grande mulher de rádio e conquistou o Brasil inteiro através da televisão. Minha querida Olga Bon Jovani. Música Música Olga, você começou no rádio, mas no interior, no interior do Paraná, né? Santa Catarina. Santa Catarina. Você nasceu em Capinzal, né? Capinzal, Santa Catarina. E aí você foi, a primeira rádio que você trabalhou, qual foi? Curitibanos, Rádio Coroados de Curitibanos. Que fica onde? Fica em Curitibanos, Santa Catarina. É, hoje Curitibanos também é conhecida como a terra do alho, é um dos maiores produtores de alho, produtores. E a rádio está lá, a Rádio Coroados está lá, muito bom, muito bom. Aí você conheceu Curitiba, que eu sei, né? Que você passou um momento da tua vida em Curitiba, aliás, um momento difícil, né? Que sua mãe estava doente e tal. Isso. Mas como foi para você chegar em São Paulo? Porque você fazia rádio, fazia rádio com muito sucesso, fazia televisão com sucesso, mais no interior, depois do Paraná, né? Aí, chegar em São Paulo, assim, numa grande rede para o Brasil inteiro, foi um acontecimento na tua vida? Foi. Foi uma coisa que passou na tua vida, assim? Foi. Foi um acontecimento, foi uma coisa... é muito forte, Leão, é muito forte, porque você vem de uma família humilde, de uma cidade pequena, e você chega nisso aqui. É assustador, né? Eu me assusto que nasci aqui. Pois é, e você, com certeza, você descobre sempre coisas em São Paulo, né? Com certeza. Porque isso aqui é indominável, né? Agora, vamos começar lá de trás. Você chegou a trabalhar na roça? Sim, filha de agricultores. Filha de maçãs? Não. A gente plantava... Fraiburgo, ela... Eu conheci Fraiburgo, é a cidade da maçã, né? É a cidade da maçã. Fraiburgo é conhecida como até... É lindo lá. Eu tenho um irmão que mora lá até hoje. De curitibanos, nós fomos para o interior do município, para Fraiburgo, que Fraiburgo e curitibanos ficam muito próximas. Então, tínhamos 30 alqueiras e plantávamos tudo. Tínhamos várias culturas. Tirávamos boa parte da subsistência da família ali. E nesse momento lá, tinha um objeto muito importante na casa, que era o rádio. O rádio. O seu pai tinha, assim, uma veneração, um respeito pelo rádio, né? E foi aí que você se apaixonou pelo rádio? Foi. Porque era o meio de comunicação que eu tinha com o mundo, era o rádio. Tanto que, quando o homem pisou na lua, eu vi através do rádio. 69. Eu só fui conhecer televisão, eu tinha 16 anos. Então, quando eu vi na televisão a imagem do homem na lua, eu já tinha visto através do rádio, de tão forte que era. Eu ouvia muito a Rádio Nacional. Foi a primeira carta que eu escrevi na minha vida para um programa de rádio, foi para Tonico Tinoco. E depois de um mês eu recebi a resposta. Que era o programa do Edgar de Souza. Aí... Eu cheguei a conhecer o Edgar de Souza. Edgar de Souza, sensacional. Ontem eu recebi uma carta manuscrita de uma querida fã da Bahia. Eu aprendi o valor que tem a resposta ao ouvinte. Claro. A resposta ao telespectador. Fundamental. Porque eu morava num fim de mundo e dizia, quando eu recebi esta carta de Tonico Tinoco, do Edgar de Souza, com foto e tudo, eu dizia assim, eu existo. Eles sabem que eu existo. Dá uma importância. É importante isso. E aí foi, foi onde nasceu e eu queria colocar a minha voz dentro daquela caixa, que eu achava maravilhoso. Você botava uma lata na cabeça? Botava uma lata na cabeça, sentava numa pedra lá no meio do pasto, do gado, e falava para ouvir o som da minha voz. Aí pegava uma espiga de milho, debulhava a metade dela, metade dela ficava como se fosse a canopla, que vamos dizer assim, a parte da esponja dela, o protetor. E eu dava aula, fazia programa de auditório com as galinhas, com as vacas, com o porco. Olha, a minha história é um pouco parecida. Muito louco isso, né? Não tinha vaca, mas as galinhas ainda tinha. Porque no sítio você tem o quê? E eu brincava com os animais, eu conversava com os animais. Era muito divertido. E foi muito rico. Foi muito rico em conhecimento. E foi isso que foi te levando cada vez mais para o rádio? Foi, porque novela, novela, novela era no rádio. Tinha uma rádio, tinha não, ela existe até hoje. Chama a Rádio Vacaria. A Rádio Fátima de Vacaria. Uma rádio muito boa. Essa rádio passou o direito de nascer. Também em Porto Alegre tinha a Rádio Farroupilha, que era muito forte. A Rádio Gaúcha, rádios fortes, né? Então, era um nacional, né? Então, eram rádios muito fortes e que traziam toda a informação que a gente precisava. A minha mãe não deixava eu escutar novela, porque ela dizia que era uma coisa indecente. Então, às vezes, eu me escondia atrás de uma porta, assim, para poder escutar alguns lances de o direito de nascer. Olha que coisa maluca, né? A moça se perdia, né? A moça se perdia. Perdi a virgindade. É muito maluco isso. E aí o repórter Eresso? Nossa Senhora. Eron Domingues. E aí, como é que foi a primeira rádio que você foi fazer teste? Então, foi assim. Eu era uma rata de rádio, né? Apesar de morar no sítio, tudo, eu estudava na cidade, meio período, e eu sempre saía da escola, passava na rádio, que era encostadinha. Era assim, era o colégio, a igreja e a rádio, tudo junto. A rádio é a dos padres, até hoje. Qual é essa rádio? Essa, Coroados, de Curitiba. E eu conhecia todo mundo da rádio, fiz amizade e tal. E aquela coisa, eu vou colocar minha voz um dia aqui, um dia eu vou conseguir. E tinha um programa que chamava A História dos Municípios. Era um programa literário, cultural, muito bacana, apresentado por uma pessoa, por uma mulher, que era a bibliotecária da cidade. Uma senhorinha. E ela teve um problema um dia, não pôde ir, e chegaram para mim e falaram assim, Ô Alga, você faz? O que que tu acha, Leão? Claro, na hora. Eu estou aqui. O que que tem que fazer? Então, fui lá para a biblioteca, fiz a pesquisa do tema. Então, mais ou menos, vá. O domingo, nós vamos falar sobre o município de Embu das Artes. Era um programa que durava cinco minutos, mas tinha que dar os tópicos principais do município. A sua fundação, o porquê deste nome, a sua população, entendeu? Aí eu fui para Cascavel. Cheguei lá, comecei a bater de porta em porta nas rádios. Não tinha muita, tinha duas. Mas bati e levei, não, pela cara. Ok, não deu, eu fui fazer outras coisas, passei a ser telefonista. Daí eu fui contratada como telefonista por causa da voz. Da Hermes Macedo. Da Hermes Macedo. Porque aí era assim, eu trabalhava das sete e meia da manhã ao meio-dia, da uma e meia às sete da noite, como telefonista. Saía da empresa e ia para o estúdio. E trabalhava até meia-noite, uma hora, duas da manhã. Eu era a única voz feminina que gravava para as emissoras de rádio num raio de mais ou menos 40 municípios. Que loucura. Aí você entrou no rádio e ficou... Não, mas aí você não tem ideia, porque olha só. Aí eu me olhava no espelho, eu sempre falei muito com o espelho. Eu olhava no espelho e falava assim, está vendo? A tua voz agora não está em uma rádio, está em muitas emissoras. Aí eu fui para a rádio. Cheguei na rádio, me deram uma pastinha, botei uma pastinha debaixo do braço e falaram assim, vai vender comercial, porque não tem lugar para você fazer programa. Não tem horário, não tem horário. Vai vender. Mas eu penso assim hoje, avaliando isso, eu creio que era mais ou menos para se livrarem de mim, entende? Tipo assim, ela vai se quebrar toda, né? Você já vendeu? Não, nunca vendi. Leão do céu, eu saí com a pastinha de braço do braço e voltei com o contrato feito. Lojas Tupinambá. Uma loja que vendia, sabe tecido em metro? Aquelas lojas... Tipo o caso de Pernambucano. Isso, isso, isso. Mais ou menos isso. Aí quebrei a perna do cara, né? Ele falou, poxa vida. Bom, saiu o segundo dia, vendi, vendi, vendi. Depois de três meses que eu estava na venda, eles me deram um horário. Foi o meu primeiro programa, que era das oito às nove e meia da manhã. Bom, depois disso eu passei a fazer FM. Depois disso eu fazia o programa das oito às nove e meia. Eu era responsável pelo departamento de notícia da emissora. Eu fazia noticiário de hora cheia da FM, fazia um programa musical na FM, apresentava o Jornal da Manhã. Não, aí ficou um pouco de... Até que eu cheguei a ser diretora artística da rádio. Tudo nessa mesma rádio, que era a Rádio Independência, hoje é a Rádio Cidade. Uma rádio que você teve que praticamente comprar, vender... Meio que o passaporte, né? Tipo, olha, eu sei fazer. E aí, com um tempo que eu estava lá, eu passei a ser respeitada. E foi o começo, foi difícil, era só eu de mulher, era muito difícil. Você era solteira nessa época? Nessa época, sim. Quando eu comecei, sim. Depois eu, logo em seguida, me casei. Me casei, já com 22 anos eu me casei. Quem foi o teu marido? O que ele era? Meu marido é um empresário do ramo de metalurgia. Nunca foi do meio, nunca foi do ramo. Fiquei casada com ele 23 anos. 23, né? Eu tenho dois filhos. Dois filhos, Marcelo e Gustavo. E ele continua... Graças, que eu conheço. É, você conhece, eles também gostam de você. E ele continua morando lá, mora lá na cidade. Na cidade, né? E como é que você chegou à televisão? Eu cheguei à TV por causa da minha voz. A TV tinha a voz padrão masculina. E eu era a voz padrão feminina. Ah, tá. Então eu trabalhava cinco minutos por dia. Na TV? Tarobá. Tarobá. De Cascavel. Isso. Bom, isso foi a transição, assim, de locutora, de voz oficial para repórter e para daí fazer um programa de variedade. Foi muito rápido esse período. Porque aí um dia faltou um repórter. Como eu tinha já toda essa pegada de reportagem, de jornalismo em rádio, faltou um repórter na TV. Fui cobrir, deu certo. A minha primeira matéria, Leão, foi fazer uma cobertura sobre uma das maiores enchentes que teve no Paraná em 82, que foi enchente em Guaíra e foi gerada um minuto e trinta para a TV Bandeirantes de São Paulo, com o Ferreira Martins e a Gabi, que apresentavam. Lembra? Lembro, lembro. Nossa, mesmo que lindo. Nossa, porque, assim, até para as pessoas entenderem, quem está no interior sonha muito em um dia fazer uma matéria que vá para a rede. Uhum, claro. E aí a minha foi. Bom, depois disso, eu fui para a CNT. Fiquei um tempo fazendo... Minha querida CNT. Sua querida. Minha querida CNT também. Eu fui para a CNT e lá eu trabalhei 11 anos como apresentadora de telejornal. Ah, tá. Então, eu e o meu amigo Amir Calil, que hoje dirige uma emissora em Toledo... Lá mesmo, em Cascavel. É, em Cascavel. Isso foi... 86 a CNT entrou. A TV Carimã entrou no ar com a CNT em 86. Então, nós fazíamos o telejornal. De segunda a sexta, depois, eu passei a fazer um programa de entrevistas aos sábados. Era eu e um entrevistado. Era uma coisa muito bacana. E depois disso, depois desses 11 anos, eu voltei para Tarobá com um programa de variedade. Que este foi a grande explosão também de faturamento, de audiência e que ficou três anos no ar. E foi aí que você entrevistou o Beto Carreiro. Foi neste programa. E aí que entrou o cavalinho. Que entrou o cavalo. Que ele chegou com o cavalo, fez lá os... O país. Você levou do lado do estúdio, foi isso? Ele não... Tinha assim, tinha o estúdio, que era um estúdio exclusivo do nosso programa. Era muito bacana isso. E... Estou falando isso porque isso foi um evento, né? Foi um evento, foi. Foi um evento. E ao lado tinha o campo de futebol da galera, dos funcionários bate-bola. Uma vez por semana. Era um campinho, né? Um campinho. E foi nesse lugar que ele trouxe alguns animais. Ele tinha instalado o circo na cidade para fazer algumas demonstrações. Mas ele veio no dia anterior e eu falei, ó Beto, se você não aparecer aqui amanhã com faísca, você não apareça porque eu quero faísca. E veio o Beto e veio, trouxe alguns animais. E um pouquinho mais tarde, antes do programa terminar um pouquinho, ele trouxe o faísca. E eu saí do estúdio, porque era sair por uma porta, entrar por outra e entrar no campo. E eu falei assim, eu vou montar. Aí ele falou, não, você não vai montar. Você vai cair desse cavalo. Ele não te conhecia. Eu falei, eu sei montar. Aí ficou aquela coisa, monta, não monta, monta, não monta. Eu montei. Quando eu montei, ele segurou a rédea do faísca. Eu falei, solta a rédea, eu sei andar a cavalo. Bom, soltou e eu galopei com o faísca. Foi maravilhoso. Aí ele falou assim, mas tu é muito corajosa. Eu falei, não, Beto, eu tenho uma história. Eu morei no sítio, lidava com animais, com touro bravo. Não, isso não é novidade para mim. E aí foi uma coisa maravilhosa. Ele gostou demais do meu trabalho. E resolveu ser seu empresário. Meu empresário. Ele falou, eu quero você em São Paulo, porque você tem talento para fazer um programa em rede nacional. Você pode. E eu quero que você, sabe, me permita negociar o teu passe. Isso foi muito doido. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque eu preciso fazer. Porque na época, muita gente, inclusive, veio me perguntar isso. Se você namorou o Beto Carreiro. É, isso as pessoas, é verdade. É verdade. Nunca, né? Não. Beto Carreiro, eu posso olhar assim para a câmera e dizer. Você sabe aquela pessoa que aparece na sua vida, que Deus manda para a tua vida? Que é um anjo. Que é o príncipe do cavalo branco, literalmente. Ele era um querido mesmo. Era um querido. E quando eu cheguei em São Paulo, eu não vou aqui citar nomes de artistas, mas, por exemplo, vou dar um exemplo só. Nós estávamos num restaurante e chegou um artista, que daí já estava o burburinho da minha vinda, as pessoas querendo saber quem era essa mulher e tal, e disse assim para ele, na cabeça dela você fez isso. Por que você não fez ainda na minha? Olha. É tipo, era mais ou menos uma benção, né, Beto Carreiro? Porque era uma pessoa respeitadíssima até hoje. Muito poderoso, muito rico, né? Muito poderoso, muito sério. Um homem que vivia a arte, respirava a arte. Ele adorava os artistas. Adorava, adorava todo mundo. É difícil encontrar alguém que não goste do Beto Carreiro. É verdade, é verdade. E aí, ficamos muito amigos, amigos do meu marido, amigos dos meus filhos, eu da família dele. E era muito engraçado, ele dizia assim, bom, Giovanni, artista não é casado, não sente dor, não fica doente, não sente frio, artista, não tem família, porque a gente vive exclusivamente para a arte. Foi embora muito cedo, Leão. Foi. Muito cedo. Um cara com 70 anos. Como senti o Wilton Franco também, que estava lá. Então, agora, outro dia. Porque o Wilton, depois do falecimento do Beto, aí que ele ficou mais e mais e mais desempenhado como consultor lá no parque, né? Foi um sofrimento muito grande para todo mundo. Mas o Beto é uma figura, assim, que eu vou amar, eu vou respeitar, eu vou falar, eu vou lembrar até quando eu viver. Porque foi o grande responsável pela minha vinda para São Paulo. Maravilha. E aí, ele te trouxe para a TV Bandeirantes. Foi aí que a gente se conheceu. Isso. Essa figura maravilhosa. Linda. Delícia. Ah, deixa eu contar uma coisa. Quando eu era diretora artística da rádio, eu vinha para São Paulo, para comprar produtos em São Paulo. Sabe em quem que eu comprava? Eu comprava o Leão Lobo. Como assim? Você trabalhava, você fornecia material também para um estúdio, lembra? Isso, lembra. Que eu não sei onde é mais. Era na Vila Mariana. Era na Vila Mariana? Sim, porque o que que acontecia? Avião, nem pensar, querido. Doze horas de ônibus, a bonitinha chegava aqui, acabada, seis e meia da manhã, pegava um táxi, ia para o estúdio, foi lá que eu te conheci. Exatamente. Comprava o teu material em fita cassete. Olha. Eu levava em fita cassete. E sabe quem que eu comprava também? O João Bidu. Ah, meu querido João Bidu. E isso, essas pílulas, eu colocava na minha programação lá. Ou seja, eu trabalhava com ela e não sabia. Mil novecentos e oitenta e cinco, oitenta e seis. Era Vila Mariana? É, eu acho que era na Vila Mariana. Porque daí, terminava isso, fazia as coisas que tinha que fazer, pegava um táxi, rodoviária às cinco da tarde, de volta para Cascavel, seis horas da manhã, estava lá. Que horror, menino, já fez fácil essa viagem, quase mil quilômetros de ônibus. É, eu já fiz uma vez. Você ficou quantos anos na Bandeira antes? Quatro. Era um sucesso. Eu lembro quando você chegou. Quatro. O programa era um sucesso. Todo mundo comentava. Porque você trouxe uma coisa, assim, de uma grande apresentadora. De alguém que sabia fazer. Coisa que hoje estamos em falta novamente. Porque tinha a Hebe Camargo, que era uma grande apresentadora. A Claudete, a Ione e você. Porque não existiam outras grandes apresentadoras na televisão brasileira. E existiam meninas tentando e tal. E aí você trouxe uma coisa, assim, de uma força, de uma voz que se impunha. As pessoas tinham um respeito por você. Sempre tiveram, graças a Deus. E ficou quatro anos. Quatro anos. Não tem o respeito por você. Tinha naquele momento. Sim, sim, sim. E por que você saiu da Bandeira antes? Não sei. Bom dia, Brasil. Seu televisão não está com defeito, não. Estava em preto e branco. Porque em 1968, nessa época, nós não tínhamos a televisão colorida. E a gente quis voltar no tempo mesmo. A década de 60. E eu quero saber o seguinte, Olga. Como é que você... Nesses anos. Você ficou casada há 23 anos. Você se separou quando? Em que momento? Quando você já estava na Bande? Sim, quando eu estava na Bande. Em 2003, foi oficializada a minha separação. E aí você ficou com os meninos? Foi assim. Um já estava fora de casa. Estudava. O Marcelo já estudava em Curitiba. O outro ficou com o pai. Depois ele veio morar comigo. Depois ele morou fora do Brasil um tempo. Voltou para São Paulo e ficou comigo. E depois voltou definitivamente. Foi quando ele se casou e está lá. Então você tem um que está casado. Que mora em Cascavel. Que é o? Gustavo. Gustavo. E que está lá em Cascavel. Isso. E o outro que está fora do Brasil. O Marcelo, que mora em Paris há 7 anos. Qual deles que era modelo? O Gustavo. O Gustavo, né? O Gustavo, que é o casado. Ah, tá. É o Gustavo. E o Marcelo, então, está em Paris? Está. Fotógrafo, está lá estudando, está fazendo pós. E foi tão engraçada a história do... Como que o Marcelo foi parar em Paris. Leão, tem umas coisas, né? Culpa... Culpa do Ronaldinho. Como assim, do Ronaldinho? E da Sicarelli. Ah, é mesmo? Eu estava... Como é que foi? Eu estava com ele, Espanha e Portugal, fazendo matérias para o meu programa na Rede TV. E aí, o pessoal da... Eu estava com o Câmara do Pânico, com o Paixão. Aí, a Mônica Pimentel liga e diz assim, olha, despacha o Paixão para Paris, para fazer o casamento do Ronaldinho. Aí, lá vai o Marcelo. Eu falei, Marcelo, tu vai, vai fazer para mim as coisas. Ele tinha... A gente tinha a câmera nossa, né? Independente da TV. Aí, daqui de São Paulo, foi o... O Vesgo e o Silvio. E aí, também não dominavam nada de francês e inglês na época. Sei que o Marcelo deu uma boa ajuda para eles, meu filho. Que já na época, inglês estava bom e francês ele já tinha estudado, estudava bastante. Mas ele dizia assim, nossa, amanhã o meu francês é muito caipiro, eu estou morrendo de vergonha. Foi, fez tudo o que tinha que fazer e ficou, querido. Olha, que maravilha. Me mandava todas as matérias por FTP, as fotos e tal. As matérias foram ótimas, porque ele acabou contando coisas que as outras pessoas não contaram. Porque ele não é jornalista. É, pegou coisas... Ele pegou a visão assim, sabe? Ele dizia assim, os cavalos sapateiam em cima da gente, no meio do barro, do gelo. Porque era frio, 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 né? Uma loucura. Bom, ficou. Aí ficou acho que um ano sem vir, depois veio, depois eu fui e ficamos assim. E está há sete anos lá. Está há sete anos. Então eu sempre digo assim, o Ronaldinho e a Sicarelli são os responsáveis. Ele tem uma casa lá? Ele mora, ele mora no apartamento, paga aluguel, que não é barato. Mas você tem agora um lugar para ir, para o Paris? Tenho, ele fala assim, mãe, faz um ano que eu estive lá. Bom, né? Aí ele estava de férias também da universidade, da pós dele. E daí fizemos uma viagem de vinte e poucos dias pelo interior. Fomos visitar a Bretanha, uma região linda. E Paris é Paris, né? É. Mas é bom, é bom assim a gente ter um... Estou indo para Paris e dizer, meu filho, é bom. Porque tem a casinha, tem o lugar, você cozinha, você vai no mercado, você vai na feira. É uma delícia. É diferente do que você ficar no hotel. E você sabe que tem uma coisa muito bacana que acontece. Outro dia até o Marcelo estava indicando para uns amigos brasileiros aqui, que pediram uma dica para ele e ele deu. Se aluga casas, se aluga apartamentos, kitnets, né? Porque lá é tudo minúsculo. E então é muito mais interessante, porque as pessoas, elas não ficam com essa coisa, essa coisa árida do hotel, né? É mais aconchegante. Vai para a feira, cozinha, compra e tal, uma delícia. Agora, você voltou a se casar? Não. Não? Não vai mudar muito trabalho. Você não acha? Eu acho. Eu estou agora casado há cinco anos, mas... Você está casado há cinco anos. Cinco anos, já, meu bem. Quer dizer, casado, estou namorando, né? Mas um namoro... Não, namorico, assim, uma coisinha para lá, cá, tá? Mas nada sério, não, nem muito, não. Quieto, fica quieto, que é melhor. É melhor assim. É melhor assim. A Lolita, que tem uma frase ótima, ela falou, depois do Ayrton, cueca só na cadeira. É verdade, ela é ótima. Ela é ótima. Agora, você foi para a RedeTV, que tinha um programa que era um acontecimento também de manhã, né? É. Porque movimentava, tudo, como você acabou de contar aí. E o que aconteceu também? Por que você saiu de lá? A gente nunca sabe, né? Eu pergunto porque a gente quer uma explicação, né? Pois é. Você sabe quantos anos que você está na estrada, eu também. E tem perguntas que acho que nós vamos morrer sem resposta. Porque vão bem comercialmente os programas, sucesso, a gente sabe fazer, né? Outro dia eu fiz um programa também com a Claudete, né? Lá no apartamento dela. E era a mesma coisa, quer dizer, ela não consegue entender por que ela não está no ar. Com tanta porcaria. Vamos falar um pouco disso. Você tem assistido televisão? Muito pouco. Eu tenho, assim, por obrigatoriedade, enfim, a gente sempre tem que estar conectado, vendo, lendo coisas, tá? Assistindo. Mas com o advento da internet cada vez mais forte, você está na frente do computador e você está ao mesmo tempo vendo televisão. Porque está tudo ali hoje em dia, né? Você está com tudo ali na tua tela. Então isso tira a gente da frente da TV. Outra coisa. Com a internet, eu acesso notícia e informação que eu preciso da rua, da onde eu estiver. Com o tablet, com o smartphone, enfim, você acessa. Televisão, você sabe, já está comprovado, as pessoas estão vendo mais... Você é boa nesse negócio de internet? O básico. O básico. Eu sei mandar e-mail, abrir e-mail, certo? Porque nós não somos dessa geração, né? Nós somos uma geração... Como é que é? Que outro dia eu gostei do que eu vi. Nós, Leão, somos uma... Os jovens são os nativos da internet. Nós somos imigrantes. Imigrantes da internet. Eu me sinto bem imigrante. Não é mesmo? Com certeza. Não, tem coisa que é grego para mim. Mas eu tento resolver a parada ali. Só que eu peguei o telefone outro dia e comecei a ver o que... O que ele tem de aplicativo, eu posso fazer tudo com ele. Por exemplo, eu gravo pela internet. Eu passo pela internet minhas gravações. Não sou eu que passo, minha filha que passa. Porque eu não sei passar. Eu sei gravar, agora eu não sei passar. Não, eu até aprender a copiar uma foto, tirar daqui para botar ali, foi um eito, viu, meu filho? Demorou, mas aprendi, aprendi. Eu já aprendi a passar e-mail, mas eu estou feliz. Agora você está fazendo TV na internet. TV na internet. Não dá para fazer de conta que a internet não está aí com relação à televisão, a vídeo, enfim. É muito forte, é um veículo poderoso. É a Clique TV? A Clique TV. E que depois de passar na Clique TV sextas-feiras, fica alojado esse vídeo do programa na TV UOL, que é parceiro, a Clique é parceira da TV UOL. Então isso é muito legal. O número de pessoas assistindo ao programa é muito interessante. É uma coisa que eu fiquei assustada quando me passaram os números da audiência. Falei, nossa, mas é isso mesmo? Isso é legal. É um mundo novo, né? Novo, novo, novo. A gente não tem muita essa noção. Exatamente. Aqui na rádio a gente tem, porque é bom trabalho aqui nessa rádio, por isso que você está aqui hoje, a Rádio Guatemi. E aqui na rádio a gente tem muito isso também, essa coisa da audiência pela internet, né? Uma coisa impressionante. Do retorno. Porque as pessoas estão hoje, né, Leão, em todos os lugares, elas estão conectadas o tempo inteiro. Hoje a audiência acompanha, ela te acompanha. Não é mais estática como uma vez que você ficava na frente de uma televisão sentado, ou com o radinho ali. Não. Hoje você ouve rádio em qualquer lugar, vê televisão em qualquer lugar. O acesso a vídeos em qualquer lugar que você estiver. Então essa audiência te acompanha, isso é muito interessante. Mas eu vou noção. Toda sexta às 11 da manhã. Isso. E o teu tempo, o que você tem feito, assim, pra você? Olha, eu tenho aprendido, tentado até aprender um pouco, lidar com esse tempo. Porque a minha vida inteira, Leão... Você trabalhou muito, né? Muito. E eu acordei sempre a minha vida inteira, cinco horas da manhã. Quando era pra tratar as galinhas, depois quando era pra começar o programa de rádio, depois quando foi pra fazer televisão. Sempre foi tudo muito regrada a minha vida. Então eu tenho aproveitado pra quê? Às vezes durmo até mais tarde, faço a minha caminhada, viajo bastante, isso tá sendo muito bacana. Viajo por onde? No Brasil ou... Brasil, fora do Brasil, né? Tenho dado palestras, costurado, que é uma coisa que eu gosto. Palestra? Assim, você vai, o que, faculdades, dá palestras também? Também, também. A última palestra que eu dei foi aqui em São Paulo, no Exército, para um grupo de 100 e quase 150 alunos de jornalismo. Olha que interessante. É, eles queriam saber a minha história. Como que eu saí lá da roça, aquela história da menina pobre, porque é uma loucura, né? É muito interessante. Todo mundo tem uma história linda pra contar, com certeza. E as pessoas se espelham muito nessa Olga, então, que nasceu pobre lá e muita dificuldade de família, dificuldade mesmo, de sobrevivência. E cheguei até aqui. E suas irmãs? Você tem duas irmãs, né? Eu tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã. Minha irmã, que tem 68 anos, e o meu irmão, que tem 53. Você se dá com eles? Sim! Que convivem muito? Sim, sim, sim. Convivemos. A gente vê o artista na televisão, parece que é só ele, né? Ah, é verdade. Esquece que tem uma família, que tem... Aliás, o Beto te falou isso, esquece que tem tudo isso. É, é. Mas, na verdade, existe. Ai, a minha irmã, quando eu vou pra lá, ela tem um fogão a lenha, ainda, a gente conversou semana passada, né? E ela falou assim, quando é que tu vem pra cozinhar no fogão? Então, eu vou pras panelas, eu faço uma comida que eu sei que eles gostam, e ela faz aquilo que ela sabe que eu gosto. Meu irmão, eu não me vejo com tanta frequência, porque mora em Santa Catarina. Mas, em uma hora dessas, eu pego o carro e adoro uma estrada. Agora, uma vez eu jantei na sua casa mesmo, um jantar maravilhoso, a gente encontrou um monte de gente querida. E você, num determinado momento, você declamou um poema sobre amizade, eu lembro. E aquilo me impressionou, assim, da tua sensibilidade, da tua delicadeza, e desse teu gosto pela poesia e tal. Você escreve também? Olha, eu tinha o hábito, eu creio que todo adolescente escreveu já um dia na vida, dessa nossa geração. Então, essas adolescentes atualmente também escrevem, talvez menos. Nós éramos também com uma válvula de escape, talvez, né, Leão? Escrevi por muito tempo, depois parei. Tá. E você sabe que eu estou retomando isso há algum tempo? Que bom. Já há algum tempo, eu tenho outro dia... Se eu soubesse você me perguntar isso, eu ia te mandar... Mas eu vou te mandar, tá? Eu vou te mandar a última coisa que eu escrevi, e que eu gosto muito daquilo. Eu falo, ô, que bacana, você está retornando, retomando isso. Porque é um pouco da alma da gente que a gente coloca no papel. É a alma da gente que está ali. E é muito bom escrever. E faz bem, né, quando a gente está com mais tempo, né, a gente poder... A gente consegue. E o legal, Leão, sabe o que que é? É você escrever... Eu tenho um caderno para isso. E ficou lá. Sei lá, passou um ano, dois... Ou alguns meses, você vai lá e... É, volta... Olha o que eu escrevi aqui no dia 1º de janeiro. É muito bom isso. É muito bom, faz muito bem. Eu tinha mania de escrever novelas, quando eu era adolescente, jovem e tal, né. E eu sempre fui apaixonado por televisão e por novela, principalmente. E aí eu vejo, de vez em quando, algumas pessoas falam assim, Ah, até que era bom isso aqui. Às vezes, não. Fica quieto, sai na gaveta. Eu tinha muitos cadernos. Isso aí me fez voltar lá para a minha adolescência. Eu escrevia muito nessa época e eu também tinha histórias fantásticas. E aí, com a morte da minha mãe, eu me revoltei. Ela muito cedo. 51 anos ela tinha. E você? 20. 20. Então, eu tive uma revolta muito grande, uma dor física muito grande e uma revolta com tudo. Com o mundo, com Deus, com tudo. E eu queimei absolutamente tudo o que eu tinha. Tudo. Esse é o grande arrependimento. Se você perguntar, você se arrepende de algo, isso eu me arrependo. Porque eram pilhas e pilhas e pilhas de cadernos. Sabe a revista Cruzeiro? Sei. Revistas antigas. Eu tinha uma coleção da revista Placar, fantástica. Eu fiz uma grande de uma fogueira, quadros que eu tinha, queimei, queimei. Ídolos que eu tive, queimei. Me arrependo, porque hoje eu adoraria pegar um caderninho daqueles de 30 anos. Adoraria. Muito bom, muito bom. Agora, você falou ídolos aí, quem são os teus grandes ídolos? Meu grande ídolo foi, creio que sempre será, Abraham Lincoln. Ele foi um grande homem. Ele foi de uma importância para a humanidade e é até hoje. Ele também veio do campo, se não me engano. Eu creio que essa coisa do Abraham Lincoln com o machado, cortando lenha, essa cena é muito forte na minha cabeça. E foi a primeira, eu sou apaixonada por biografias. E foi a primeira biografia que eu li na minha vida quando eu tinha 16 anos, lá, por aí, eu li essa biografia. E foi uma coisa que me marcou profundamente. E eu cito este livro, esses livros dele, eu cito biografias do Abraham Lincoln e digo para os jovens, leiam. Então, é uma lição de vida, este homem foi simplesmente fantástico. Foi uma história interessantíssima. Muito, muito. Muito parecida com a sua. Não, porque se você pensar, realmente é uma história... É, um homem do campo, um homem de luta. É a minha história, é de luta, de muita luta. Linda, linda mesmo. Principalmente sendo mulher, né? É, com esse agravizante. É, com esse agravizante, né? Exatamente. Hoje, até estava falando isso sobre, que hoje as mulheres conquistaram o poder, né? Até um tempo atrás, até 20 anos atrás, as mulheres tinham que lutar muito pelo poder. Se você pensar que hoje a mulher tem o poder, nós temos uma presidenta, né? É muito interessante isso. Mas graças a mulheres como você. Exatamente. Quando eu comecei no rádio, que era muito difícil, eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre motel, no programa, eu quase fui linchada na frente da rádio. Nossa senhora. E algumas mulheres ligadas à igreja foram falar com o padre, com o bispo, literalmente, foram falar com o bispo, para que me tirassem da rádio, porque eu era uma depravada. Sabe o comentário que eu fiz na rádio? Olha, o casamento, o relacionamento não é uma coisa fácil. Está tudo muito bonito hoje, está tudo lindo, pegando fogo, todo mundo subindo pelas paredes, ok? Mas daqui a pouco, não. Essa fogueira toda calma, certo? Você entende quem está nos vendo que tem uma idade como a gente e tal. A gente sabe que é isso, que tem um relacionamento longo. As coisas não são mais aquela loucura, a grande paixão do início. Como que você apimenta isso, você reaviva uma relação dessa? Saia de casa! Pega o maridão, convida ele e vai para o motel. Eu falei alguma coisa de mal, de errado? Não, não. Falei uma bobagem? É que na época devia ser muito... Na época, é, 80 e alguma coisa. Foi muito difícil. E eu falava assim, não, não vou me dobrar, é isso que tem que ser e assim que será. Por quê? Porque é real, porque é verdadeiro isso. E depois muitas me agradeceram. E qual é o teu grande sonho, para a gente encerrar? Meu grande sonho? Eu quero voltar a fazer rádio, quero voltar para a TV. Aí, Rogério Andrade. É, porque eu nasci no rádio e eu preciso voltar. É uma paixão. E quero ainda ter um sítio. Coisa física, então. De trabalho é isso. Eu quero voltar para o rádio, voltar para a TV e quero ter um sítiozinho, eu quero lidar com bichos, ter mais espaço para plantas. Netos você já tem? Não tenho ainda, não, não tenho. Quer também? Quero muito, mas isso virá, com certeza. E eu quero muito te ver na TV aberta novamente, que a gente está com muita saudade de você. Delícia você. Te amo. Dá beijo. Oh, coisa linda. Amo esse menino, viu? Esse menino a gente viveu momentos especiais. Uma grande colega. Na Rede Bandeirantes. É um grande, um grande homem. E eu sempre digo, caráter, você não é bom ou mal, caráter. Você tem ou não tem? Este tem. Essa tem. Este é um cara sensacional. Linda. Amado. Obrigada. Obrigada. Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done Either the king or such That you'd never demand You never said proprio Eu穿 Tei Eu